O Comitê Orientador do Fundo Amazônia, parado desde 2018, foi reinstalado. Segundo o presidente do BNDES, o Aloysio Mercadante, a retomada pretende financiar projetos de proteção a povos indígenas e controle de desmatamento. No total, o fundo gerido pelo banco acumula R$ 5,4 bilhões, com R$ 1,8 bilhão já contratado. Os preços do boi gordo no mercado físico seguem firmes, porém pararam de subir. Segundo a consultoria Safras em Mercado, em São Paulo foram novamente relatadas algumas negociações a R$ 300 por arroba nesta quarta-feira. Mas esse ainda é o teto. Para a próxima semana, a tendência é de reajustes diante da menor movimentação por causa do carnaval. A prévia do PIB do Banco Central, divulgada hoje, apontou uma alta de 2,9% em 2022. Apesar do crescimento, o ritmo de alta mostra desaceleração em relação ao ano anterior, quando a economia brasileira registrou expansão de 4,68%. Legenda por Sônia Ruberti